Fala aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bons, filho? Mano, eu comecei a gravar, o meu pai me liga no meio da partida E aí o Matheus tá tirando um x1 aqui, a gente nem começou a trocar a bala Eu só sei que o cara me deu um tiro de USP na cabeça ali que eu tava escutando E vamos embora Matheus, lá lembro, viu? Olha o moço, mano O que que foi? Baixou o som Pique Ignorante Zé Granada Tomou Zé Granada Moço, tá atrás do jogo Cuxadão do Irineu Galera, eu fui falar um negócio, meu pai me ligou Que esses dias pra trás o moço tá lá na casa dele E... Eu não tava tirando x1, aí eu perdi de 8 a 5, porque... Porque eu tava desaquecido e minha mãe tinha tomado no parco dois dias e eu fiquei desaquecido Eu também, porque o moço foi pra acampamento, cara O cara é cego pra caramba, mano Ele, mano, não tem cara mais cego que ele Não tem cara mais cego que ele, hein? Porque esse Free Fire não tem física, é isso Ô moço, eu posso ensinar uma coisa? O quê? Eu não vou te matar, porque eu não vou me matar Eu quero te mostrar uma coisa Eu esqueci de pegar no futebol O que que foi, Zé? Tu sabe... Tu sabe como cê tá preso, sabe? O que que tem? Deixa eu pegar O lado... Tu sabe que eu não saio tão rápido? O quê? Tu sabe que eu não saio tão rápido quando eu me prendo? Coloca gelo que nem doido, que o máximo é só 3? Olha aqui, tipo, olha aqui, ó Eu não sei o que que é Me prendo Aqui, assim, ó Eu só faço aqui, Zé? Oxi, vou... Oxi O quê? Tô clicando uma hora pra colocar gelo Vou deixar o moço cego Tu tomou 3 capas Tu tomou 3 capas Moço, olha meu capacete E tu tomou 2 capas Se tu ver o vídeo E me falar que não contou Tu é... Teu nome é Clayton Mano, tu tomou 4 capas Eu tomei só 2 Tu acabou com o meu capacete Não, mano De fora, assim Ruxadão do Irineu Eu vou pegar meu capa Vou pegar outro capa Sai Nossa, eu esqueci... Sai Eu esqueci de comprar Eu esqueci de comprar um milhão de capacete Pra ele pegar Sai Mano, se o moço botar O cara vai ser um tiro de água Eu vou pegar os capacetes Que eu deixei aqui Peguei Moço Sai Sai fora com esse sniper Sai fora com esse sniper Nem sabe o que é Sai fora com esse sniper Sai fora com essa W Sai fora com essa... Zé granada Tomou Cadê um... Puxei Jogar a chance Ai, ai... É um bugador de pixel É um bugador de pixel Se tu tentar bugar Você vai ter que quebrar meu gelo Nossa... Olha... Entrou Nossa... Entrei Cadê o capacete Cadê o capacete? Aê... Nossa senhora Capacete e colete novo Cadê o moço? Moço Passa a bola O que você tá fazendo aí? Ah, não Deixa umas armas lá O moço pegou Puta que eu paro Vem Não, eu tô com 60 de vida Três tios Você me mata Quanto mais você demora Mais eu espero vida Tu nem tá com a Alok Eu tô com o EP O que? Eu tô com o cogumelo Verdade Mas do moço Tem cogumelo Aqui, ó Deixa eu pegar Cadê? Aqui, ó Vou recuperar um pouquinho De vida aqui, né? Ô, seu zeludinho O que que foi? Tô pegando só as coisas Tu pegou as minhas pegas Ai, muito Nossa Granada de muito Eu não pego a mente Tu pegou o tuquitinho Oi Cadê o moço, velho? Ali, ó O moço tá tremendo Tomou 35 de dano Você me fala que não contou Foi lá É, ó Isso que eu tenho O rosto é o noco O rosto é o doco O rosto é o doco Tô pegando só as minhas pegas Nossa, eu não pego Nossa, eu não pego Vai ser Será o que é o rasgador de gelo, é granada, não, não, sai da minha barra, pega meu lute não, por que, tu pegou os meus, mano, eu dei dois capas no moleque mesmo, tu errou feio, hein moço, tu tá aqui, tô, olha essa granada aí, bateu no moço, começou bem moço, mas tá um a um, nossa, eu já tô vendo que esse vídeo vai ficar com uma hora e meia, o que, viu, viu, o capacete tava com 50, mó barato, deixa eu pegar isso aqui, deixa eu pegar isso aqui, mano, tá morrendo, ai, eu não comprei, o que? eu não comprei, ah, você não fez isso não, moço, ah não, morri, morri, olinho tá no normal do caramba, miséria, galera, o moço tava, não 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 não, não, vou deixar o moço tá bom, o cara ali mano o cara ali mano cadê o cara ali ai ai deserto mano deserto cadê o moço o deserto o moço o moço mano o moço o moço o moço o moço o moço Eu sei, mas esse carro tá aqui, esse carro tá aqui, né? Cadê o carro? Há! 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 Uau! Há! 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 Ai! Tremente! Que? o que o moço tá tirando com o gelo na água e tá moscando moço pode estar dando dois cheiros de uma vez eu dou só um barinho não tá dando hoje eu não só não o cara esqueceu de colocar no terço não na verdade as minhas corretas e eu não sou doente o cara ali mano o cara pegou o caraco o chadão corre moço E aí e aí o que é o cara E aí 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 Tá com quantos de vida? O que é isso? Efeito de vidro. Rasga o meu colete. Peraí. Dá um kit. Tô sem kit. Que sermo? Tô sem kit. Para moço. Como é? Que enfeite. Não. Como é? Não, não tem estado. Tem que cognar no seu lado. A pessoa não é que... Confia. Boa. Acorda. Vou afastar a sua bichinha. Meu Deus! Você tá tudo em cem? Eu vi? Tudo em cem? Tudo em cem? É porque eu vi que as barrinhas estavam cheias, e eu pensei, ah, o cara tá com isso. O 95, não é assim não. Nossa, a safe. É. O que? Tomou dois de dano. Caramba. Tu tá com quantos de vida? Tu tá com um tiro, moço. Se eu não sair dali, eu vou só dar... Olha que bom. O moço... O outro lado. Eu ia dar um tiro de ump no cara. Um. Deixa eu só fazer isso aqui, ó. Prontinho. Meu estoque tá feito. Espera o moço botar, cara, que vai tomar 150 no peito. O que você tá comprando aí, moço? Arma. O cara vira. Não, você que vai vir, não. Vou botar com a base. Não, mas eu sei que não é o cara que dá o puxado no meio. Nossa. Fica esperto. Não me tire só, hein? Não me tire. Não me tire. Tá tremendo? Tá tremendo? Não, não, não. Traz. Tremendo. Sai de mim, meu Deus. Pelo menos eu fiquei vivo com a vida, você só sabe, 280 moça. Moça, tem um negócio aqui, mano. Tô na minha base. Tu fica duvidando, tu vai ver o vídeo que eu tava na sua base. Já vi? Valei, valei, pô. Vou pegar o lugar. Vou pegar o lugar. Vou pegar o lugar. Vou pegar o lugar. Não, mano, olha aqui. O que? Eu preciso colocar ela aqui. Tá bugado. Não sei que vou tomar carro, mas... Vou pegar o lugar. Só que eu falei. Tô com 10 de vida. 10 de vida. Nem deixa eu salvar, mano. Vai, galo. Você tava com base doido também? Não tava, não. Ah, beleza. Se o moço quer brincadeira, é brincadeira que vai. Deixa eu comprar esse negócio aqui se eu precisar, né? Por acaso, não vou... Opa! O cara vai... Eu acabei com tudo. Olha ali. O quê? Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Galera, tipo... Olha isso, galera. Olha todo o... Não, olha. Não passa. Vai no loot. Passa. Olha isso aqui, cara. Mano, duas... Sai fora. Não voou nem fácil. Vai no loot. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali o moço tem aqui. Cadáver o carapeiro mesmo. Quê? O que é isso? O rasgador de giro. Me acerta. Capa. Eu sou bom muito puxar a bola passando do cara, cabelo. Cadê ele? Cadê 3 mil, 3 mil, 3 mil. O granada... Cadê lamam? Cadê igual a daba. Cadê? 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 Ai, o moço tá de deserto. Vai virar equipado, hein? O quê? Vai virar equipado. E, cinco, quatro, dois, vai, bota na cara. Errou. Ah, eu, ah, tá coçando na cabeça. Tu não tá co... Olha o cara, mano, falou que tá coçando na ista, coçando na cabeça. Vou aproveitar pra dar um tapa nele de deserto. Ó. Tá com medo. Vamos atirar pra você ver. 22 minutos. Chegou ruim, tá boi, tá boi. O cara sumiu de lá, como assim. Ah, vai pegar maluco não, vai embora. Nossa. Vou pegar seu kit, olha só, Bárbara. Ah, mano, vou deixar. Bacalhão. Deixa eu ver a arma com o moquinho aqui. Beleza, ump. Não é. Vou trocar ump. Não é, vou ficar de ump mesmo. Tomou o capo de 70, 78. Vai ser, cego. Não é, não é. Hahaha. Nossa. Nossa! Muito fácil! A outra! O bruxo aqui! O carasbo no gelo. As torretas para me ajudar numa hora dessa. O carasbo. O carro chupou. O carro chupou. Chupou, moço. Tá chupado? O moço teotou 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 Bá, cara Eu não vou deixar de se sentir. Então, eu não vou deixar de se sentir. Três Rasgou o capacete do moço Toma Tu tá com quantos de vida Tá sem acorde Não deve que esse vídeo Vai ficar mais longo do que o outro Ah não Não, 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 não Tu vai pegar a Double Barret Puta que pa... E quando você vai brincar Você vai pegar a Double Barret Só quer brincar um pouquinho O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu falei, mano, que eu não chego no meu nível Porque é muito inferior ao meu nível Tu vê, tipo, quando eu tô aqui Eu não sei o que você Tá bom Também que eu pus três gelos que aí o cara não me acerta O que? Ruxadão do Irineu Ah, não vai não 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 Tá moscando E por que que tu pegou essas armas então? Deixa eu voltar pra onde eu tava aqui Pronto O cara corre O cara corre O cara tá com curto de vida, velho Esqueci de pegar meu capacete É... Vamos lá O que é isso? Olha o bosta! Gelo! Parazão! Me acerta! Baca, idiota! Eu tava, eu tava, eu tava Eu tava com o negócio, mano Eu tava com o novo futuro Como é que esse negócio não funcionou? Ó Ui Puta do vídeo De quem tá no modo sério Tu nem tá no modo sério? Tu tá no modo brincadeira? É, aquele capa Não foi sério, não Você falou que tava brincando? Morreu Cadê o meu, velho? Aquilo Puxadão do Irineu Vai Não vou sentar me dar pra ele Tchau 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 Aquela hora nem deixou o salvo Não brinco um serviço Free Fire é um serviço? Free Fire é um serviço? Tô com três dedos Errou Errou First Blood Esse vídeo vai ficar mais longo do que o outro Eu acho Tô vendo esse modo sério seu entre aspas Viu moço Beleza o cara quando vai jogar no modo sério Peraí Tá tirando com a minha cara? Cê vai ver então Que eu sou 100 vezes maior que você e sei disso Então mãe cadê o modo sério que cê falou? Beleza o cara Beleza mano Cara Eu não vou botar a cara Cara vindo mano Peraí Cara ali mano Por que ele vai aqui? Eu vou deixar Beleza Foda Peraí Um Peraí Deixa eu ver se eu vou colocar a ciência do moço Que isso muda alguma coisa Então Tô apertando Vamos ver se com a ciência do moço Muda alguma coisa em mim Pronto Ciência do moço equipada Vou botar a cara O piano é assim que eu vou tirar Que? Eu vou tirar o meu suor Agora você não tá vendo Não adiantou Eu não vou andar Eu vou tirar a senhora de tirar Não precisa já que eu sou o seu A minha concha é assim que eu vou tirar Eu te acertei Eu te acertei como é que você me chama de cego Quantos dedos aqui? Quê? Quatro dedos Quatro dedos O que? E foi. E foi. E foi. E foi. E foi. E foi. Foi. O que é isso. Tchau, tchau. 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 sai nossa, mas é cego misericórdia capão sou tu também tô, não vem falar não tá parado? em troca não vou ruxar o mesmo que o meu o que? o que? o que? errou o que? o que? o que? É o carro, não é o carro da 26 anos. E aí, não é? Tu tá mei, não deixa eu usar um novo futuro, que tac em granada? Não, não me lembro, se fugiria. Agora é o Phantom Viu lá a madrugada Onde que esse moleque tá? Eu quero descanso Eu tô no tiro não Não tá não Deixa eu ver Já tô vendo isso aí Quê? Quê? Olha nesse um tiro seu Viu? Beleza Peguei É o que ele tá básico Tô vendo, ó Vem 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 Fazem grande ajuda aí muito Olha Toma Vem 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 Ocármona Ô misé... Moço, esse vai ser o maior X1 de todos os tempos, que tá 50 minutos de... eu tô brincando que então porque que tu não jogasse é porque senão vai te verás e cadê as minhas torres para me ajudar agora tu quer que eu jogo sério mesmo eu não posso puxar o cara viu eu não tô de baobal ó não tomou não contou eu te dei capa aí você não sei não vem não eu te dei e no que não com a ma a o meu kit verdade nossa não tomou eu peguei meu kit peguei não contou teu zóio o cara puxou a cabeça só para ver se contou não beleza pelo menos uns por aí dentro agora o moço tá furo eu estou eu pego um minuto pronto 50 minutos eu não vou falar isso na hora por quê Se você não acertar nenhum capo O que vai acontecer? O cara ali não tenta tirar Ai, ai A cara de desert Ficou O que vai acontecer? Sai, demônio oi 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 a oi 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 X1... X1 são as duas ideias. Não vou pegar essa bosta. Tu sabe que eu sou ruim de 12? É só 12, velho. Pode aparecer. Não é estar de longe mesmo, nem tem como atirar um no outro. Caralho! Caralho! Não tome! Caralho! Caralho! Tu acabou com o meu colete, mano! Tu me deu três tiras! Tira de dedo, hein, meu filho! Caralho! 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 Also! phantom eu posso conhecer em gelo que não consegue me atirar de longe não vou perder essa bosta não me refuso a perder ser surdo eu tô de USP USP dá só quatro de dano não dá pra me ouvir parece que é surdo tá sem ouvido alô Um berraqueado é desse ouvido, é desse ouvido em tudo. E joga uma vez, sério. E tá jogando uma vez junto, ó.